Notícias Continuamos aqui no estande da RIC TV no centro de Cascavel na Avenida Brasil e agora eu vou te contar a história, um desdobramento de uma história que já começamos ontem aqui no RIC Notícias O homem que passou a mão numa menina de 8 anos em São José dos Pinhais na Grande Curitiba foi identificado pela polícia você vai ver as imagens aí, ele chegou acompanhado de uma advogada a delegacia se apresentou, viu, a polícia ele foi ouvido na delegacia de proteção à criança e ao adolescente e liberado em seguida o caso aconteceu numa loja no centro da cidade e foi registrado por câmeras de segurança a criança estava fazendo compras com a mãe e também com a avó a família fez um boletim de ocorrência e a polícia abriu um inquérito para investigar esse caso ele pode responder por estupro de vulnerável, crime com pena prevista de 8 a 15 anos de prisão e agora nós vamos a Brasília conversar com a nossa correspondente na capital federal a Camila Andrade, porque hoje teve encontro de prefeitos por lá e o nosso de Curitiba, Rafael Greca, pode trazer boas notícias na bagagem, Camila Andrade Boa noite para você Exatamente, boa noite para você, escola e um boa noite especial para os meus conterrâneos eu que nasci em Guaíra, mas que vivi, estudei em Toledo e também aí em Cascavel olha só, hoje foi um dia considerado dia D aqui de articulação para aprovação da proposta de emenda à Constituição número 13 de 2021 essa PEC ela desobriga escola, estados e municípios a cumprir aquele percentual mínimo de investimento na educação agora durante a pandemia isso segundo a Frente Nacional dos Prefeitos evitaria aí a perda de 15 bilhões de reais não investidos nesse setor entre 2020 e agora o ano de 2021 e um outro ponto que foi aí muito tratado ao longo do dia pelos prefeitos e prefeitas de cidades de médio e grande porte é o possível colapso do sistema de transporte coletivo no próximo ano, em 2022 segundo os prefeitos e prefeitas é preciso aí um acordo, um apoio do Congresso para que seja criado um programa de auxílio emergencial federal para financiar, subsidiar de fato as passagens para pessoas idosas e também pessoas com deficiência mais cedo eu conversei com o prefeito de Curitiba, o Rafael Greca ele que é inclusive o vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos e ele lembrou a escola que até fevereiro a capital paranaense segue nesse regime emergencial mas que após isso, esse subsídio federal vai ser essencial para que a gente consiga manter o ticket da passagem aí em 4 reais e 50 centavos vamos ver o que mais ele disse nessa entrevista nós conseguimos uma proposta de pelo menos colocar 5 bilhões no orçamento do ano que vem para que esse recurso seja usado no subsídio do transporte coletivo o que em Curitiba significa perto de 70 milhões de reais esse regime emergencial que termina no mês de fevereiro nos dá tranquilidade de manter a tarifa a 4,50 mas a luta é para não aumentar fala comigo é não eu 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 Obrigado.